Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Sistemas Operacionais, neste primeiro módulo do curso Técnico em Informática. Meu nome é Valdir Coutinho Júnior, sou professor especialista dessa disciplina Hora Ministrada. Sou graduado em Tecnologia em Redes de Computadores pelo IFES, especialista em Informática na Educação pelo CA de IFES. Fui professor contratado do IFES Campus Colatina entre 2013 e 2015, lecionando as disciplinas de Sistemas Operacionais, Sistemas Operacionais de Rede 1 e 2 e Serviços de Rede para a Internet. Atualmente sou professor na Rede Estadual de Ensino, lecionando as disciplinas de Administração e Sistemas Operacionais de Redes, Sistemas Operacionais e Arquitetura e Projeto de Redes. Nesta nossa disciplina, você conhecerá uma pequena parte deste mundo maravilhoso que são os Sistemas Operacionais. Só para se ter uma ideia, o Sistema Operacional é o grande gestor de qualquer computador. Ele é o responsável por organizar as tarefas e processos de forma simplificada para o usuário. Serão abordados assuntos de extrema importância como tipos de Sistemas Operacionais, processos e gerência de memória. Não deixe de cumprir as tarefas das semanas, assim como realizar as duas avaliações, pois toda pontuação sairá destas atividades. Com relação à bibliografia, a disciplina foi construída tomando como base os principais conceitos e históricos que são importantes para o bom desenvolvimento, tanto acadêmico quanto profissional. Por apresentar uma metodologia flexível, nossa proposta favorece o ritmo de aprendizado de cada aluno. É preciso, no entanto, ficar atento aos prazos de consolidação dos conteúdos e resolução das atividades avaliativas, para que você não se sobrecarregue nem perca o ritmo de estudo. Mesmo que você já conheça os Sistemas Operacionais usuais, esta disciplina é de extrema importância para a sua vida profissional. Por isso, estude. Dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Caro aluno, encerro desejando sucesso e um forte abraço. E aí